Caiu um velho, é da base Mais uma varanda Vamos junto, vamos junto Olha fundo, olha fundo agora Não é smoke, não é smoke na varanda Caralho Caralho O caralho Não pulou Opa Eu acho que accabe com jogar sem lag Um pouco cego Tenho um smoke pra fazer lá Vocês tem outro smoke? Eu tenho também Eu tenho, fiz 1 acrt Fiz a corte lá Fiz a corta lá É fazer a longa, né? Bob Toma aí, rapaziada Bob, Bob, dois bombes Um do bombe, um do bombe tá ganhado Tem um varanda Bombe, esse bombe tá morto Bombei o CT Bom, tá bom Vai lá atrás desse aqui, bangei Onde? Calma que eu vou pegar a porta Calma que eu vou pegar a porta Tô cego Pegou, pegou, pegou Porta, base, base Boa, base, ultimo Plantei escondido Tá fora aí Dá cara não, MC Luguin avançou O buraco é meu O buraco é meu Tá, ele tá perto da porta eu acho Vou pegar uma arma É, vixe que jeito Buraco Fica lá fora aí, pô É, o fundo tem que ter um AWP cravado, mano É, o fundo tem que ter um AWP cravado, mano É, o vago tá de AWP atrasado, véi Dois na B No meio O B tá sozinho, mano Rush a B agora, velho Rush a B, mano Corre B, mano Corre B, corre B Teve um bangado, o cara não... Tô cravado o B ainda Virado da B pro CT Boa, boa, boa Vamo ver se o B desce Vamo ver se o B desce Vamo ver se o B desce Lá do CT já A B, MZ Abre, MZ Abre, pra pegar o rampa, MZ Carro, 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 carro Carro, carro Mano, esse B não desce, mano Ele ficou na B Ou ele tá na A Vou pegar o carro Adianta, MZ, adianta Não vem, mano Não vem, né Pega o B, pega o B só É, ele ficou lá, mano Onde? Onde? Onde, onde? 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 O pé do C É, ele é o B, não? É, não sei não É segundos Pô, ele não voltou o jogo inteiro O B, vai tentar... Eu vou morrer de ALP Só um na B, mano Faz a tal do outro round que eu falei pra não fazer, mano É desbocado, velho Só um na B Pegou a AWP no meio Oh, filha da **** Entra dois meios Entra dois meios Entra, entra, entra Eu posso desbocar outro aqui, ó Tô seco, tô seco, tô seco Olha lá o bomb Meio, meio, meio porta Dois, dois, dois Tem um porta Passou, falta o buraco Falta o buraco, um Vamos botar Calma, calma, calma Dois, vem Tem dois com buraco e port MZ, você vira o port e dá pra você pegar o buraco O buraco, o buraco Boa Caralho, AWP lá na janela Fingi que é um rápido B aqui, não Faz só Passa o buraco, passa o buraco Entra, 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 entra Entra meio, entra meio Entra meio, ficou muito cego, velho Recou meio, recou meio Pegou MZ Peguei fundo Tá atrás da porta meio Porta pro lado CT, tá? Tô escuro baixo Porta pro lado CT Segura um pouco aí Nossa, cara não chupo Vamos subir a varanda Pô, tem um varanda avançado ainda Se for entrar lá, pede bang, velho Tem bang aqui pra placa Boa, seguiu, seguiu Entrou junto, troca o kill, tá com 4 de life Vocês tem ainda uma mole, uma HE, outra smoke Vai ter costas varando Comeu, comeu Ai, não deu tempo de atirar O cara maroteu Tô olhando pra parede, tá, rapaziada, pra tomar flash Tem B, é B Não, 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 é B B, 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 B Ah, não matei ninguém, velho Chumei, what? Boa Porta, 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 boa Entra, entra os dois portas Vai ter altar, mano, é altar Altar, altar Altar escuro, talvez, ou bombe Só um, só um Bombe, bombe, bombe Comi ele, comi ele, tá sem depois, boa GG, caralho Vai, vai, vai Não deu tempo, não deu tempo Não deu Nada piscando Não, já era, a demora já era Se não tivesse escuro, já era pra ele Fletch e flech Tem mais, tem mais, tem mais Só meio um relombzão, velho Tem pescando minha base TR ainda Ué, no B, eu tô avançado Mano, esquece A, mano Deixa varando, velho Esquece A, mano Esses caras não vão entrar aqui nesse fundo depois dessa bala, né Não vou virar B, os caras tão doidos, mano 3x2 Entrou, entrou meio, entrou meio Ah, vai até pro segundo das caras Passou ou não? Tem pro fundo aqui Passou varana Dois meados fundo Ah, mano Nossa, mano Passou, passou, passou ou não? O fundo deles é muito chato Passou, meio de renação É todo round de fundo, não É só fundo deles Tem rampa já Tem mais um rampa Nossa Calma, calma Juntou, deve tá fundo atrasado Pode tacar Pode tacar É, rampa, rampa Tem andar no meio do bomba aí, Renato Que isso Vai ter split bem rápido, acho Larga eu no fundo, vai, vai, vai Pega varana Deve ser varana Caiu CT, caiu CT, caiu CT Entrou, entrou Recorre, recorre Caiu um, velho Mais um varana Vamos, vamos Vamos junto Olha fundo, olha fundo agora Caralho Caralho Caralho, mano Passou um pulo Passou a bomba Passou a bomba Você é nova agora Ele me viu Ele me viu, me viu o batu no branco Certeza Ah, ganhei no bomba Ele tá no bomba Boa Bate os três, guys Vamos, vamos Valeu, valeu Viu bom, boloto Boa, pega Valeu Parada 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 Ropa, deve tá fundo Deve tá fundo Deve tá fundo Tem buff, tem smoke Fundo Clica, clica De fusão 1 Vai ter que ir No back tem kit É fundo É fundo Tá fundo Vai matar, vai matar Não deixa ele abrir pra pegar a gente não Tem AWP varanda Pegou AWP AWP no L aí, não tem AWP no L aí não AWP aqui, ó Acho que vai ser B, mano Segura aqui aí Projeito é Bangar aqui Pega a varanda aí que eu pego o mid Bangar o fundo, mas não entraram Bangar aqui também Pode vir varanda Voltava e puxada, Igor Não, fica de arma Pode vir em meio também Mid Bangar do escuro, tá? Vai ser um round, bora 5-4 Tô pegando a calma aí Sem dar a cara Fundo é meu, pode esquecer Vai ter em meio Pode ser split pra B, tá? Joga daqui de dentro MZ Joga mirando no escuro aqui, ó Baranda Joga da bomb mirando no escuro Se aparecer varanda Passou baranda Esqueceu o fundo, guys Dois varanda Vem comigo, vem comigo, MZ Dois varanda Tem uma molotov ainda Oh, louco, passou já, mano Pode estar bom, pode estar bom Pode estar bom Na caixinha Tem mole Nossa, GG Caralho, achei que a gente ia perder Tchau, bis Tchau, tchau.